Iniciada nesse final de semana a Copa Maurício Venâncio de Futebol, uma competição municipal que reuniu jogadores somente do município de Juara. Na tarde de sábado, aconteceu a abertura do evento com dois jogos sendo realizados simultaneamente. Um no estádio municipal Danilo Pagô e o outro no estádio Zé Paraná. No domingo foram três jogos, o primeiro pela manhã e os outros à tarde, também realizados de forma simultânea nos dois estádios. A preparação a gente já tinha mantido o grupo desde o ano passado, é um grupo que já tem formado já faz dois anos. Então a gente só reformulou com alguns atletas daqui da casa mesmo, alguns conhecidos, outros atletas de outro clube que não entrou na competição e a gente acabou montando um time bem bacana para essa competição. E como você avalia essa iniciativa da gestão municipal em manter esse campeonato? O pessoal aqui de Juara gosta muito do futebol, como você avalia? Eu avalio positivamente pelo fato de eles agora terem abrido a mão da inscrição, que é uma inscrição gratuita, deu muito mais time, dá mais oportunidade para outros atletas que estavam um pouco mais encostados. Essa questão também de ser só o título da cidade também é uma coisa bacana, porque prevalece o pessoal daqui da nossa cidade. Isso aí é algo positivo que a secretaria está fazendo, com o apoio de outros vereadores aí. Então esse eu acho que foi o gancho maior que eles fizeram, foi isso aí. Olha, a gente já participa de campeonato de futsal, né, futsal aqui na cidade e acho que é a segunda vez que a gente está montando equipe de campo, né, que não é só de uma comunidade aqui, a gente tem vários atletas de vários lugares, né, a gente procura trazer a garotada mais jovem para participar dos eventos que tem na cidade, esportivo, né, que a gente vê que é fundamental, né, para o crescimento deles, saúde, né, a questão pessoal conhecer um pouquinho a realidade do esporte aqui na cidade, né, muitas vezes só um ou dois que participam, né, e a gente procura através desse incentivo trazer mais, né, mais pessoas para poder participar desses eventos esportivos que tem aqui na cidade, né. E vários jogadores de etnias indígenas, né, como você disse, são várias comunidades, né, vocês buscam também essa integração, né, de outras etnias, todos juntos, né? Sim, aqui tem jogadores de acho que mais cinco ou seis aldeias aqui, né, dividido, né, a gente seleciona alguns atletas aí para jogar, né, tem muito, né, aí a gente acaba escolhendo alguns aí para vir participar, né, por conhecimento, por amizade, né, mas que é um incentivo, né, que a gente busca para essa molecada que tem na aldeia lá vir participar dos campeonatos aqui na cidade, né. Os cinco jogos do final de semana renderam 25 gols, onde o América venceu o Spartacus por 3 a 1. O Holligans fez dois gols, mas perdeu para o União Juara, que marcou seis. O time da Javali goleou por 6 a 0 o MDK Futebol Clube. O único empate da rodada ficou entre Jeito Moleque e o atacado Bela Vista, com placar de 2 a 2. A equipe do João de Barro ganhou por 2 a 1 do escritório líder. Para o próximo sábado, dia 17, o MDK enfrentará o João de Barro. O Javali encara o escritório líder. Já no domingo de manhã, o América joga contra o União Juara. O atacado Bela Vista tentará a primeira vitória contra o Boca Juniors do Vale. O único jogo no período da tarde será entre o Holligans e o Spartacus.